Patruz Ananias foi eleito prefeito em 1992. Patruz Ananias implaca André Quintão, seu afilhado, na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, de 93 a 96. André Quintão é eleito vereador em 96 com a máquina de Patruz Ananias e deixa o cargo para Vera Ananias, mulher de Patruz Ananias. Ó, a mulher de Patruz Ananias fica na Prefeitura recebendo um alto salário, de 96 até 2 mil. André Quintão, afilhado de Patruz Ananias, é reeleito vereador em 98 e vira deputado estadual em 2002. André Quintão, afilhado de Patruz Ananias, entrega Pedro Ananias, filho de Patruz Ananias, como assessor de gabinete da Assembleia Legislativa, em 2002. Pedro Ananias, filho de Patruz Ananias, se torna gerente da Prefeitura de Belo Horizonte em 2003. Pedro Ananias, filho de Patruz Ananias, se torna assessor da Coordenadoria de Juventude da Prefeitura de Belo Horizonte, de 2005 a 2008. Pedro Ananias, filho de Patruz Ananias, passa a trabalhar na Secretaria de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, de 2008 a 2010. Pedro Ananias, filho de Patruz Ananias, volta para o gabinete de André Quintão, afilhado de Patruz Ananias, em 2010. Bernadette Patruz Ananias, irmã de Patruz Ananias, trabalhou de 1993 a 2010 na Biblioteca Oculta Infante Juvenil. Hoje, Patruz Ananias quer voltar a ser prefeito. E Pedro Ananias, seu filho, é candidato a vereador. Dá pra imaginar o quanto esse clã já recebeu dos cofres públicos de Belo Horizonte? Isso sim, é um verdadeiro Bolsa Família. E por favor, amido? Edu.